E aí, voltando um pouco no tempo aí, para a primeira edição da Tarrafa e depois pensando para a gente emendar no que a Tarrafa virou hoje, né? O que ela era lá no seu começo? Como é que começou isso mesmo, esse movimento? Como é que você fez para trazer essa galera aqui para Santos, né? Para trazer os autores para cá? E como é que foi essa primeira experiência da Tarrafa em que ano mesmo? 2009. Foi a primeira. Então, a gente começou muito metido à besta já, Flávia, porque os movimentos eram parecidos com os de hoje. A gente criou um festival, esses dois anos que eu fiquei estudando, o grande cenário dele é o Teatro Guarani, no Centro Histórico, que é um teatro restaurado também por lei de incentivo, que guarda dentro dele... História belíssima, o teatro pegou fogo, né? É, nos anos 70, né? E tem... Esse teatro é um dos destaques de qualquer evento cultural da cidade, não diferente da Tarrafa. Mas a gente começou já com muita ambição nesse caminho da estrutura, porque o show de abertura da primeira Tarrafa, a primeira, foi o Arnaldo Antunes. Então, de cara, entra com literatura e música, né? Folgado, total. Chamei, entrei em contato. E os caras vão respondendo, porque... Como a gente também está dentro desse mundo do mercado editorial, mercado literário, fazendo muitas vezes, são 80, 100 eventos por ano na Realejo, eu acabei construindo uma relação muito de complicidade com o escritor. Então, o escritor, ele... Eu chamo isso pra ele falando, olha, eu não sou um produtor normal, eu não sou só um produtor do fevereiro, eu sou livreiro. Então, quando os holofotes apagarem, quando acabarem, quando passar o furacão do evento, que é lindo, cheio de matérias, divulgações, eu volto pra minha livraria, continuo lá trabalhando perto do leitor, que lá mantém a minha atenção e mantém a minha conexão com o mercado, com o que está chegando. E os autores acabam me ouvindo, também pela teimosia, talvez. Então, você construiu essa rede, você tem essa rede muito bem... Essa teia, né? De conexões bem construídas. E eu acho que, talvez, pro autor também seja uma coisa importante, assim, tipo, estar perto das pessoas e do público e de uma... E alcançar uma... Eu sei que no Juicy eu vivo bastante isso. Quando eu consigo estar num lugar dando uma palestra ou falando pra pessoas que eu falo assim, meu, se tiver uma pessoa aqui que não acompanha o Juicy, que nunca entrou no Juicy, e hoje, por causa da minha palestra, ele entrar pra mim, valeu, entendeu? É isso aí. É essa fome que a gente não pode perder. Que é que eu falo isso pros mediadores. Só falando rapidinho, lá na Tarrafa são vários encontros de assuntos diferentes, como se fossem as estantes de uma livraria. Eu sou obcecado, só penso nisso, vivo dentro de... Então, tá lá. Jornalismo, história, gastronomia, alguns anos tem, literatura, prosa, poesia e tal. E aí, eu falo pros mediadores, porque são dois autores, autoras, autores e um mediador. Eu falo, olha, você tem que imaginar na plateia, dois leitores lá. O iniciante e o iniciado. Você vai dar o seu jeito de não ser nem muito raso pro iniciado e nem muito profundo pro iniciante. Então você... É um desafio. É um desafio. Eu sei que eu faço por isso. Você tem que temperar ou lembrar desses dois públicos que estão lá na plateia e contemplar um pouquinho dos dois. Claro, você também vai poder ir mais fundo, o autor também vai. Mas é importante a gente ter, não esquecer a fome de buscar novos leitores e não esquecer pra quem a gente tá trabalhando também, né? Então é um desafio que toda hora tem que ser revisitado, assim. E aí? E aí? E aí? E aí?